Olá, meu nome é Denise, eu sou estudante de jornalismo e o meu projeto se chama Casamento e Religião, no romance A Senhora de Wifer Hall, de Annie Bronte, orientado pela professora Cynthia Schwartz, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas. A Annie escreveu esse romance em 1848 e ele narra o casamento conturbado entre a Ellen, que é a protagonista, e o personagem Arthur Huntington. A crença religiosa da época era que uma esposa virtuosa e cristã poderia regenerar um homem imoral. Acreditando nisso, a Ellen se casa com o Huntington e passa a sofrer agressões físicas e psicológicas. A metodologia do projeto consiste na leitura do corpus à luz dos estudos de gênero. Como referencial teórico, eu utilizei artigos que falassem sobre a violência, o abuso contra a mulher no século XIX, sobre o casamento vitoriano e os seus ideais, o que se esperava da mulher e do homem nessa parceria, e também sobre a moralidade no romance de Annie Bronte. Na análise, eu peguei trechos do diário da Ellen que mostram que ela tinha uma noção, ela sabia que o Arthur não era um homem bom, mas mesmo assim ela escolheu se casar com ele, na verdade acreditando na esperança de que ela poderia salvá-lo dessa vida de devassidão que ele tinha, de bebedeira. Então, ela acreditava tanto nisso que tem um trecho do livro que ela fala que arriscaria a própria felicidade se isso pudesse assegurar a felicidade dele. Eu também retiro do diário da Ellen trechos que mostram o abuso que ela sofria no casamento. Essa parte é interessante porque o século XIX marca as primeiras manifestações contra esse tema e contra a desigualdade entre homens e mulheres no casamento. E também fala sobre o divórcio, que é um assunto que o livro traz. Por tratar o abuso, o romance A Senhora de White Fairhall é considerado o primeiro romance feminista. Nas considerações finais, eu falo sobre outros projetos, sobre outros questionamentos que podem ser analisados no livro, além dos que eu trouxe no artigo, como a educação, a independência financeira das mulheres e a igualdade entre homens e mulheres. Foi bastante difícil encontrar material em português para amparar essa pesquisa. Então, desde 1980, 1970, a crítica feminista já está olhando com um pouquinho mais de atenção para o trabalho da Anne Bronte. Então, aqui no Brasil está precisando também que outras pessoas olhem com mais atenção para os trabalhos dela, para que ela deixe de ser a irmã menos conhecida das irmãs Bronte. E, por fim, eu quero agradecer o Programa de Iniciação Científica pela oportunidade. Eu nunca tinha participado de nenhum projeto nesse sentido. Então, foi uma oportunidade, uma experiência muito boa. E também a FAPDF pelo apoio financeiro e, principalmente, a professora Cíntia Schwanz, que desde o primeiro momento me apoiou, mesmo eu sendo de um outro departamento. E agora a gente está trabalhando em outros projetos juntas também. Então, fica o meu agradecimento e obrigado a todo mundo que assistiu.